oi moça esse aqui é seu neto eu não tenho condição de criar filho do Carlos Eduardo nossa, é a cara dele aqui, moça eu vou criar ele eu vou criar, nossa, é meu neto esse bebê quem é? é seu neto que brincadeira é essa, vai falando que criança é essa é do Carlos Eduardo a mãe veio e deixou ele no portão pra gente mãe mãe mãe, mãe, seu neto mãe 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 quebra Obrigado.